Em nota lançada em Genebra, a Agência da ONU para Refugiados, a Knur chamou a atenção para pessoas isoladas na cidade de Odeira. A preocupação é que as pessoas precisam fugir para locais seguros e não podem fazê-lo devido às operações militares. Pelo menos 94 pessoas morreram e 95 foram feridas desde outubro. Mais de 600 yemenitas fugiram desde junho. Confrontos violentos e ataques aéreos destruíram infraestrutura civil, incluindo centros de saúde e casas. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, pediu o fim da violência em todo o país para dar oportunidades ao país para sair da beira do abismo. A agência tem planos de atingir até 14 milhões de pessoas por mês para evitar a fome em massa. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.